Então gente, atualizando a situação da Argentina, esse que está falando aqui agora nesse momento, Horácio Rodrigues Larreta, Larreta em português, ele é o prefeito da cidade de Buenos Aires, né? E ontem, com a confusão da polícia cercando a residência oficial do presidente Alberto Fernandes, foi colocada no tabuleiro político, uma medida que desde a campanha do ano passado, 2019, o Alberto Fernandes fala, que é reajustar o fundo de participação que o governo federal, o governo nacional, como chama aqui, passa às províncias e à cidade de Buenos Aires, que é considerada a cidade em si é como se fosse uma província. E em 2016, quando o Macri estava no primeiro ano de governo, ele mais do que dobrou o fundo de participação da cidade de Buenos Aires. A Buenos Aires tinha 1,40% do fundo de participação total e passou para 3,14%. Com essa confusão toda, o Alberto Fernandes fez um decreto para diminuir a participação de Buenos Aires, da cidade de Buenos Aires, e vai tirar 1% desse 3,14% para passar para a província de Buenos Aires, o estado de Buenos Aires. E em 2016, a governadora que perdeu dinheiro da província de Buenos Aires era aliada do Macri, e ela ficou caladinha. Todo mundo disse que aquilo era um absurdo, a cidade de Buenos Aires concentrar um dinheiro absurdo, ter um orçamento muito maior proporcionalmente do que outras províncias, mas ela não fez nada. Agora, o Larreta, diante do anúncio, diante do decreto, e o Macri fez por decreto também, eles vão dizer que não é constitucional, ele está dizendo isso, aí é uma decisão que eles vão ter. Mas o Roberto Fernandes fez por decreto e o Larreta agora disse que vai entrar na justiça. Então, fiquem atentos aí, o Larreta que é aliado do Macri. Então, vejam a hipocrisia da direita. Quando foi para beneficiar a cidade de Buenos Aires, que é a base macrista principal do país, a Maria Eugênia Vidal, governadora da província, que deveria ter reclamado, ficou calada. E agora o Larreta está protestando. A hipocrisia da direita argentina. A hipocrisia da direita.